A Gerência de Desenvolvimento Habitacional Urbana e Rural, GEDU, recebeu a visita de quase 200 agricultores vindos de diversas regiões do Estado. Protestos foram feitos para cobrar maior celeridade do Programa Nacional Habitacional Rural, PNHR, no Piauí. A família que estão aqui, todas elas estão com processo junto à Caixa há mais de dois anos e não saiu ainda por conta de uma série de exigências que no nosso haver tem que ser superada sob pena da perda do objeto. Nós recebemos todos eles, explicamos sobre a pauta de reivindicação dos pontos que foram eleitos lá para essa pauta junto à Caixa e na oportunidade a gente fez ali com a nossa equipe técnica uma força-tarefa para dar resposta ainda hoje dos pontos que cabem à Caixa e essa solução. Ouvimos a Caixa com algumas explicações, mais de defesa própria, que isso é preocupante, pois a lei 11.977 de 2009 garante, une exclusivamente, a habitação rural dos agricultores familiares, não só do Estado do Piauí, mas de todo o Brasil. Entre construção e reforma, as queixas dos agricultores são as mesmas. A demora e a falta de justificativa por parte do programa. Gente que aguarda desde 2009 por condições melhores de moradia diz que não aguenta mais esperar. A minha casa já está toda escorrada. Tem duas suquinhas, de um lado e três do outro, para não cair. Se vier um bom inverno, é lavar a barra. Vamos sair daqui com a resposta. Do jeito que está, não dá para ficar não. Dá não. Não dá não, é que... De 2010 a 2013, 6 mil unidades habitacionais foram entregues para famílias distribuídas em 50 municípios piauienses. O que equivale aí a um montante de mais de 110 milhões de reais. O que coloca o Piauí como sendo o quinto Estado brasileiro que mais investiu recursos do PNHR nos últimos anos. Segundo a superintendência da Caixa Econômica Federal, 10 mil processos para a construção de novas unidades habitacionais aguardam pela conclusão do processo de análise. A falta de documentação é a principal causa para a morosidade do processo habitacional rural. A gente já contratou 6 mil unidades habitacionais aqui no Estado do Piauí. Temos em carteira e análise em torno de 10 mil contratos. E estamos recebendo, continuamos recebendo contratos, continuamos a fazer oficinas de capacitação, continuamos fomentando essa discussão nas cidades, com as entidades, para que as pessoas se apropriem do conhecimento, que o Piauí realmente seja uma referência nacional na contratação de habitação rural.